Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos jogar com 3 times diferentes. O primeiro é o time de Guerreiros de Fusão, que está completo, com todos os personagens disponíveis até o momento. O time da saga de filmes muito forte, o Broly com 7 estrelas, o Godita, o Bojack. E o time da Tag Future, que também está completo, o Zamasu, o Trunks jovem com 5 estrelas. Os status dele depois da transformação ficou muito altos. Striker Attack de 89 mil, Strike Deficit de 55 mil, Blast Deficit de 56 mil. Essa conta é do ABRMEC, ele me emprestou para fazer o vídeo com a família Kamehameha. Ele tem esses outros 3 times que eu não tenho, são times bem legais, então nós vamos jogar com ele. O primeiro time que nós vamos jogar é o time da saga de filmes. Gotenks, Gohan e Goten. O time dele está legal, de Sayajins Híbridos. Me deixou paralisado. Prepare-se! Ah, fiquei paralisado, não! Vou mudar para o Broly. Ui! Ui! Não! Me desparalisa! Receba esse dano, Broly. Ui! Calma, Gohan. Metade do meu life foi embora. Fez Rise e Rush errado. Quase que o Gohan dele derrubou o Broly sem dificuldade. Tome! Defesa desses Sayajins Híbridos está boa, né? O time está completo da saga de filmes. Está resistindo bem. Vamos dar para o Godita. Não vou fazer nem a ult do Broly, não. Ah, deu lag, cara. Deu lag e ele esquivou. É a defesa do Godita também. Está boa nesse time. Olha só, resistiu ao Family Kamehameha. Adeus, Goten! Agora é a sua vez, Gohan. Prepare-se! Está com a ult lá pronta para usar. Prepare-se, Gohan! Não é a ultimate, mas é um especial move muito forte. Nossa! Nossa! Olha esse dano, cara. Olha o life dele. Um especial move. Tome mais um! Nem deu tempo dele fazer a ult. Só sobrou você, Gotenks. Será que vai dar feint? Só está ele? Deu feint, cara. Olha que cara surtudo. Só ficou o Gotenks lá, cara. Olha que cara. Prepare-se Gotenks, esse é o seu fim! Tivemos nossa primeira vitória com o time da saga de filmes e os três personagens ficaram vivos. Tomaram a surra, mas ficaram vivos. Valeu, Godita! Novo Goku, novo Gohan e o antigo Goten. São family. Nós vamos usar o time de fusão. Esse ataque é legal, cara. Veio mais um. Ele não fez Blast Cancel. Eu vou fazer uma jogada legal. Nós vamos fazer o vôleibol do Gotenks. Vai dar a Fenty, né? Os três personagens estão vivos. Eu vou mudar para o Gotenks, Super Sayajin. Vou ativar minha ability e agora a gente vai fazer a ult dele. Você pode fazer esse combo com vários personagens que tem ultimate. igual o Gohan, Super Sayajin em dois, né? A ultimate dele tira mais dano. Olha só. Pula! Derrubamos o primeiro. Faltam dois. Será que a gente vai derrubar o Gohan? Ah, boa. Mudou para o Goten. É o Rising Rush do Goten com o Gotenks. O Gotenks nem participou dessa partida. Ele já entrou e tomou um Rising Rush. É a sua vez, Gohan. Prepare-se. É isso aí. Vencemos. E agora nós vamos usar o Zamasu, a Mai e o Trunks joguem com 5 estrelas. Muita gente me pede para eu jogar com o Zamasu. Então hoje é o dia. Nós temos aqui um Team Future bem legal. Agora você vai ver, Broly. Mizenko! Nossa, legal. Bom dano, Trunks. Bom dano. Eu não devia ter mudado para a Mai, cara. Eu acho que ele vai fazer o Rising Rush nela. Ainda foi com o Zamasu. Acertamos! Nossa, que sorte, cara. A Mai faz falta nas partidas no Team Future. Tô jogando muito afobado. Pode vir, Broly. Eu tô com um Cover Change. Força! Caiu no meu bait, né? Pelo menos uma vez eu consegui. Legal. Isso é tudo o que você tem? Isso não faz nem cócegas no nosso Trunks. Prepare-se, Broly. Você vai receber o Mizenko. Resistiu, cara. Eu achei que ia derrubar. Valeu, Zamasu. Valeu, Zamasu. Descenda a Mai, Trunks. Boa! A defesa dele tá muito boa. Olha esse dano, cara. Que legal! Muito bom. É isso aí. E agora só falta o Bardock. Prepare-se, Bardock. É a revanche da Mai. Vocês tentaram derrubar ela com o Rising Rush. Então ela vai derrubar vocês também com o Rising Rush. E nós vencemos essa partida, senhoras e senhores. Valeu, Mai. Muito bom. Bom, pessoal. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pelo acesso. Até os próximos vídeos. E salve! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí